Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu não sou Eu só quero Tua presença, hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz, pra Te dizer que a Tua graça já me basta Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou Eu só quero Tua presença, hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz, pra Te dizer que a Tua graça já me basta Eu só quero Tua presença, hoje não vou Te pedir nada Eu só quero levantar a minha voz, pra Te dizer que a Tua graça já me basta Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair, não quero Eu não quero mais sair daqui Me deixa, me deixa, me deixa morar em Tua presença Ainda que eu soubesse, palavras mais profundas que um oceão E minha voz fosse tão alta como o Céu Eu nunca saberia expressar O quanto isso é tudo que eu preciso É mais do que eu posso sonhar A Tua presença vale mais que o ouro A Tua presença vale mais que a prata A Tua presença vale mais que o ouro Eu só quero mais sair daqui Eu só quero nobre deseja Eu só quero nobre deseja Hoje não vou Te pedir nada Hoje não vou Te pedir nada Eu só quero nobre deseja Eu só quero levantar a minha voz, pra Te dizer que a Tua graça já me basta Vamos, igreja, vamos, diga isso, diga Eu só quero Tua presença, hoje, hoje não vou Te pedir nada Nós só queremos nada, somente o Senhor Eu só quero levantar a minha voz, pra Te dizer que a Tua graça já me dá Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a Tua graça já me basta Já me basta Já me basta Já me basta